As coisas me deixam no ar, me vejo no ar As várias fases e estações que me levam por dentro E o pensamento bem devagar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr pra não me entregar Outra vez eu tive que correr pra não me entregar Eu não posso chorar